É, hoje eu vim de perto ver as novidades da Boutique de Carnes Maria Macia. Se você não conhece, prove, vem comigo, porque aqui você vai ver novidades incríveis que só a Boutique de Carnes Maria Macia tem para você. O kit está completo, aí é fácil você comprar, porque as carnes são realmente selecionadas. E é bem fácil para você comprar aqui na Boutique de Carnes Maria Macia. Primeiro, os nossos atendentes estão juntos para mostrar para você. Sem contar que nós temos tantas receitas que podemos fazer com as carnes da Maria Macia. Olha só, quer comprar uma picanha? Uma verdadeira picanha? Está aqui, olha o tamanho, olha aqui, padrão de carne, qualidade que nós temos aqui. Quer comprar filé mignon, fresquinho, bonitinho? Está aqui, olha. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a qualidade da carne da Maria Macia realmente são carnes formidáveis para que você possa estar comprando. Aqui tem o pão de alho, tem a maminha, tem o bife de chorizo. Dá uma olhada nesse bife de chorizo. Aí você fala assim, Ricardo Borges, essas carnes aí são congeladas? São carnes totalmente macias, selecionadas. Carnes que derretem quando você for fazer. Portanto, são carnes selecionadas, fresquinhas, que estão aqui, de todas as maneiras disponíveis para você. Bisteca sem filé, bisteca com filé. Novidades, olha por exemplo, essa peça aqui, ó, de alcatra completo. Olha só que coisa maravilhosa. Um sal grosso ou alguns temperos especiais, essas carnes ficarão realmente especiais para que você possa fazer aquele churrascão especial. Agora, olha só, além das carnes que nós temos aqui, ah, uma novidade. As linguiças, são linguiças de carne bovina com queijo, linguiça com carne bovina, mais apimentada. Tem todo tipo de carne que você possa comprar, toda ela preparadinha para você fazer com aquele toque especial. E aqui é o seguinte, compre sem medo de ser feliz. E aqui é acessível a todos os bons churrasqueiros e que gostam realmente de um bom churrasco. Agora, eu vou dizer para você uma coisa. temperos especiais estão aqui. Sal de parrilha, novidades que nós temos aqui e tudo isso você pode comprar com a qualidade Maria Macia. Tem todo tipo de molho, todo tipo de tempero. Para quem quer comer aquela farofinha com cebola, que é maravilhosa, nós temos aqui também. Portanto, churrasco do dia de semana, do final de semana ou até mesmo o almoço ou o jantar do dia a dia vem para a Boutique de Carnes Maria Macia. Se você não conhece, prove. Você vai ver a elegância, a maravilhosa oportunidade que você tem em comprar em uma Boutique de Carnes que traz sucesso, suculência, sabor e preço baixo. Olha, o seu Luiz é o proprietário da Maria Macia. E quando você fala de carne, muitas vezes, seu Luiz, a pessoa fala assim Ah, mas Ricardo, esses bois que o cara mata em qualquer fundo de quintal, boi que não sabe da procedência, boi que você não sabe de onde vem. Eu quero saber o seguinte, a procedência da carne da Maria Macia, como é que é? Primeiro que eu não sou dono da Maria Macia, eu estou aqui presidente dessa cooperativa e represento bastante pessoas do bem, pessoas que gostam de fazer o que é certo, o que é correto. Essa boiada é tudo boiada precoce, nós não temos super, hiper precoce, até porque você teria estragado o paladar, o gosto da carne. Essa carne tem uma característica muito interessante, que ela é macia, ela é suculenta, sabendo fazer, e saborosa. E o segredo é todo um trabalho em que todos esses cooperados se prontificam a fazê-lo. E não pode derrapar e nós não deixamos derrapar. Significa o seguinte, é o padrão estabelecido, não tem jeitinho. É o padrão de quando nós conversávamos lá atrás, continua sendo o mesmo para melhor, de acordo com a exigência do público. E quem come Maria Macia fica fidelizado, como diz você. É Maria Macia? Então prove. Eu pergunto para você o seguinte, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma carne como esta, um bife de chorizo, uma carne como esta daqui. Sim. O padrão dessa carne sempre vai ser o mesmo. Exatamente, exatamente. E eu digo com certeza, porque a gente está aqui desde o começo, observando e ajudando a colocar essas regras. Então é rigorosamente o mesmo. Não tem jeito de mudar. O que pode mudar um pouquinho é o tamanho da peça. Muito pouco, porque também você não tem os indivíduos todos iguais, exatamente iguais. Só nisso. Mas na suculência, maciez e sabor é a mesma coisa. Os nossos cooperados têm que estar tudo dentro do estabelecido pela Maria Macia. Ou é isso, ou não pode vender na Maria Macia. Não tem outro caminho. Agora, um exemplo que eu quero fazer aqui, é esse aqui. Picanha. Sim. Isso aqui deve dar quantas gramas? 800 gramas, 700 gramas. Uma verdadeira picanha. É, essa é a verdadeira, porque eu já vi picanha de 1,6 kg, 1,8 kg. Não, não é. Não é, não é. Essa é a verdadeira. Aqui é a verdadeira. Eu digo, sabe, eu gosto muito de dizer isso. Não precisa ficar rasgando nota de 100, tá? Qualquer carne que você comprar aqui na Maria Macia, ela é saborosa. Do mesmo jeito. Porque não tem boi de segunda. O boi é de primeira. Então, toda a carne é de primeira. Se eu pego músculo, você ria, ria à vontade. Mas é verdade, você faz essa carne fatiada, né? E bem temperadinha, só com sal grosso, de repente, e você corta com garfo. Então, você está comprando uma carne com preço muito mais em conta e comendo como se fosse uma picanha. Por isso é o seguinte, para todos os públicos, pode vir aqui na Botique de Carnes da Maria Macia. Se você não conhece, prove. Depois você me fala. Vai dar um churrasco desse daqui, o seu Luiz, que é um cara competente, sério, honesto naquilo que faz. Aqui não tem, vamos dar um jeitinho, não. Aqui as carnes são selecionadas dentro do mais alto padrão, rigor de qualidade, com sabor, suculência e preço e qualidade sempre. Então, veja mais uma coisa, Ricardo. A Maria Macia, ela não é... Ela é um novo conceito. Reparem, eu acho importante colocar isso. Conceitualmente é diferente. Nós estamos aqui no açougue. Não, não é que seja a mesma coisa. Porque aqui você não sente nem cheiro de carne. A embalagem, a maneira de apresentar, conceitualmente é diferente. E outra coisa importantíssima que eu penso que você tem de explorar e mostrar para todo mundo. Nós não vendemos carne, nós vendemos saúde, segurança alimentar. O respeito é enorme por qualquer consumidor. Qualquer que seja o consumidor. De forma que eu queria ver e faço gosto e vai acontecer isso. A gente está cheio de pessoas aqui, as mais humildes. Porque isso me faz muito mais alegre. Isso aqui é para vocês todos. Olha, se você não conhece, quer que você conheça? Seu Luiz, nosso presidente da cooperativa Maria Macia. Que é um lugar maravilhoso. E sem contar os presentes que você pode oferecer para os amigos. Tem coisas maravilhosas que você pode fazer e comprar. E a molecada aqui atende você com muito carinho e com muito respeito. Seria para Maringá, pertinho da antiga loja de peças da Cuomo. No Trevinho, para quem está indo para Maringá, virou a direita. Está na Boutique de Carnes, Maria Macia. Ricardo Borges, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de recebê-lo aqui. A todas as pessoas que te assistem. São muitas, né? Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe. Te dê muita saúde. Amém. A nós todos. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado pela atenção. Tchau.